Estão falando que ele ia ser o primeiro? Não, respeita O cara entrou dentro da barraca ali Opa Pocão, avista a floresta ali Eu tô vendo um olho vermelho Tô vendo, tô vendo Não é a fogueira de você Que que é isso, mano? Rápido, pô, para Tá pegando o cara Meu Deus, você tá me dando dinheiro Ai meu Deus, ele já começa gritando É meu jeito de começar o vídeo, né, velho? Deixa eu começar aqui Tá, galera, é o seguinte Hoje nós estamos aqui Pocão, você não tá triste nada não, mano Você vai ficar alegre, velho O barco tá na terra Tá na terra, mano No barco da terra aqui, ó Aonde? E a água tá na terra aqui, ó Ah, o barco tá na terra, mano Foi mal, cara Peraí, tô chegando Subi Como é que o barco foi parar na terra, Spock? Não sei como é que vai... Eita, não, ele já afundou Mano, ele já afundou Aqui o caiaque, vem, vem, vem Vai, 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 pula Não, não vai, esse barco vai afundar, Pocão Peraí, mano Se a canoa não virar Olê, olê, olá Não, não é essa não Um, dois, três, idiosinho Vai, 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 vai Ô, mãe, que demora O que que é o idiosinho aqui? Peraí Nossa, rema? O Megabint tá ali atrás só esperando Não O Megabint ficou, Poc Ih, pulou um cara pra fora Eita, nós neblina Tá, família Esse mapa aqui é a continuação pelo que eu acho que vi Que é daquele Camping 1 que eu joguei esses dias Poc, Poc Já procura A gente já tá vacinado com esses mapas, Pocão Prepara o cofrinho, Pocão Ah, eu come tu cofrinho ali Ah, meu Deus Bem-vindo a Terra Park Ah, o parque aí, eu tava lendo, velho Vamos começar um pequeno tour Mantenha seus olhos nos seus itens, né Ai, amigão, eu tô lendo, velho Deixa eu ler, deixa eu saber o que eu tô fazendo aqui, homem Esse acampamento, ele é um lugar onde nós podemos dormir à noite, velho Me siga pra gente olhar a próxima, o próximo local Mas cadê o local? Eu nem tô vendo o Parker Ah, ele aqui, ó Olha aqui, Daniel, ó, agora tem um homem aqui, Pocão Pra guiar a gente dentro da floresta É o Daniel? É o Daniel Ô, Daniel Só te avisar que no outro acampamento que a gente veio tinha um bicho lá, né, Pocão? Só pra avisar, tem um cara que tem uma pifoca na cabeça, mano Tá, galera, quando vocês terminaram de assistir esse vídeo aqui, ó Tá a thumb dele aparecendo na tela Daí vocês clica nesse vídeo aqui no canal Tá noizinho ali, ó Pra saber depois o que aconteceu no primeiro acampamento Mas no final, agora nós vamos descobrir essa daqui Depois eu vou lembrar vocês do final Terá pelo bisómeno? Não precisa ir agora Eu vou mostrar pra vocês os banheiros Ah, não O banheiro Ah, o dormitório é aqui, ó, Pocão O dormitório Ok Agora vai mostrar A cama de coqueiro tá bom, tá bom Pocão, Pocão Ele vai mostrar o lugar onde nós vamos fazer o número 1 e o número 2, velho Ai, meu Deus Mostra os pinicos Vai mostrar o Pocão no meio da... Ó, tem cano, ó Já vi que tá bom, velho Tem água tubulada Já tem esgotinho no lugar, hein, velho Oh, louco Temos elétricos Eu vi Jesus amado Pocão, já faz a aposta Quem vai ser o primeiro aí nessa data aqui? É o Iago, né? Não, como assim? É o Iago, mano? Não, não Vocês estão achando que eu sou o quê? Sou um pastel, por acaso? Cara, é pastel O que nós temos aqui, ó Velho, ele falou, ó Vamos pegar o quê, velho? Vamos dormir em grupos, velho E vamos estar em grupos na cabine aqui, ó Pocão, eu vou dormir na cama de cima Sai, sai Eu tô aqui, ó Eu vou dormir aqui, ó Ai, gente, não Não, não Leva o Spock Leva o Iago Eu não Como assim, velho? Como assim, velho? Se for levar alguém Ai, meu Dividiu a equipe em dois grupos, ó Ih, é verdade Eu tô no outro grupo Iago, você tá bem aí, Iago? Pô, mano Eu tô Eu vou sobreviver Que é bom que eu tô longe de vocês, mano Não, Iagão Sobrevive no seu grupo Vai morrer alguém, Iagão Se prepara Vai, mano Ai, eu tô aqui no fogueirinho Eu sou o cara escolhido Pocão, sinta do meu lado, velho Se for pro lado Olha lá, o cara até é inscrito Ai, meu Deus É o cara é inscrito, irmão Amigão Pipoqueiro Ah, que isso? Tô andando sozinho Ixi Tão falando que ele ia ser o primeiro? Não Respeta Ó, o cara entrou dentro da caverna Da barraca ali, ó, Iago Opa Ah Pocão, avista a floresta ali, ó Eu tô vendo um olho vermelho Ah, tô vendo Tô vendo, tô vendo, tô vendo Não, é a fogueira de vocês Ai, tá vindo aqui Aonde? Ai, que que é isso, mano? Aonde? Rápido, pô, para aqui Eu tô pegando o cara Meu Deus Eu não encontro Eu não encontro O bacão, cara, me deu tiro Tá preso dentro da cabine Olha lá a mãozinha Olha lá a mãozinha Fugou, fugou? Fugou Fechou ele aí Eu vim ligando Iago, veio um palhaço aqui, velho Tá de perto, ó Bom, o palhaço foi aí Porque aqui não tem nada, mano It Olha o outro vindo ali Não, tem dois Olha lá, ele caiu Ele deu um peripaque do Javes Tá vindo Ai, que que é de mim? Ai, corre Eu tô indo aí, galera Eu tô indo aí Ó, eu tô na outra carreira Eu tô vendo vocês Eu tô vendo Eu tô vendo Aqui, ó, eu aqui Vamos pra cabine Vai, Iago Tá vindo um cara ali, ó Tem um palhaço Olha que o palhaço Tá com uma pistola de Highlight Gente, mano Tá até tocando WhatsApp aqui, velho Porque tá muita adrenalina Entra, entra, Pocão Ai, meu Deus Fica aí Não, vocês falaram que eu ia ser o primeiro, né, mano? Tô vendo, tô vendo Tô aqui, ó, Pocão Eu sou corajoso Fechou a porta Porta Ele pegou Ele pegou Ó, o Pocão falou, velho Eu acho que é o viável, velho Caraca Você acha O que foi isso, Pocão? Não falei nada não, meu irmão Não falei nada não, meu irmão Ai, meu irmão Quem foi isso? É isso aí Olha lá, eu falando Eu não sei Quem está atacando as tendas Onde está o Daniel? O Daniel já foi embora Onde está o Daniel? Daniel Mano, que susto que eu tomei Quando apareceu aqui na janela, velho Eu vi, mano Pocão E eu estava sentado na fogueira E fui pego Galera, juro Eu gritei de verdade, mano Poc, tá vindo Tá vindo, tá vindo É bom que o susto aqui é de verdade, mano Ô, Blox Vamos fazer um joguinho aqui Melhor pra nós, velho Jogar, passar os acampamentos Eu só quero lembrar, Poc Ai, que susto, mano O Daniel apareceu Vocês estão ok? Mano, eu ouvi alguns gritos Vocês estão cantando História de terror História de terror, Daniel Nós quase morremos Já está suspeito, Daniel Ele some quando aparece o monstro Pois é, mano Ele é tipo o Scooby-Doo, velho Ele é tipo do queixo, lembra? Dos heróis Ele falou que está tentando assustar O cara está pulando aí do banho Aqui, ó, do quarto Bora, bora, bora Vai, bora, bora Ai, ficou a noite, olha lá O Yago vai Não, não, mano Vocês me respeitam, velho Eu quase fui dessa pra melhor, velho Agora é sua vez de ir dessa pra melhor Não, mano Vocês me respeitam Que é o que eu vou sobreviver Até o último fim, meu parceiro Até o último fim Mano, vocês estão preparados Para um dia incrível Mais ou menos, né, mano? Pocão, depois do que aconteceu Na noite anterior O cara Bota o cara dando Piripaque do Chaves Dentro da tenda lá, mano Você é doido, mano De flechar Vou, vou, vou Detalhe, o Spockão também tomou um susto, hein Vai, brinca Gente, está faltando gente na... Ó, Daniel, está indo para o meio do mato lá Vamos atrás Boa sorte Ele... Ah, ele quer fazer a gente entrar dentro do lugar aqui, ó Hoje eu vou falar, gente Isso é burrice entrar aí, mano Labirinto Por que nós estamos... Pô, todo filme de terror, mano Não olha atrás da porta Não vai olhar debaixo da cama Um labirinto, né? Ainda mais entrar no labirinto Só tentar dormir que fica tudo bem, mano Mano, a gente nem deveria estar aqui, né? Pode, mas... Aí a galera vai lá e comenta Ô, Tentique Entra no acampamento 2 Mano, aí, aí Tentique Comentando? Ô, Tentique Ô, Tentique Ô, Tentique Comenta aí, ô, Tentique Ó, o do cachecol está lá na frente, ó Pesadinho Corei, corei Aí, ó Ô, louco Ah, não, não come Não come que o último estava envenenado, mano Pelo bem da nação brasileira Ó, Daniel, come Deixa eu mandar para o Daniel Tô, come Daniel, come, velho Tome, Daniel Come agora, mano É um taco É um taco É um biscoito, Iago É um smurf Não quero não Vou experimentar Peraí, a gente deu a volta Olha lá, ele falou, velho Só sobrou nós quatro agora Ih, é verdade Só sobrou a gente Olha, é um gringo Gringo Ué, mas só tem quatro E sobrou eu, você, o Iago e o gringo Será que tem que ir para cá? A noite se aproxima Ixi, lá vem, mano Ou é o gringo ou é o pote Mano, vai ser, mano Pô, eu lá vem também, amigo Mas eu vou sobreviver dessa noite Come, Daniel Não comam esses smurfs, velho Esses negócios podem estar envenenados aí Os smurfs? É delicioso o stretch Pô, que você comeu? E pior que só tem nós quatro mesmo, galera Galera, eu já vou pensar na rota de fuga aqui Mano, eu já estou de olho, velho Eu estou de olho, eu estou de olho Mano, eu vou ficar escondidinho aqui Mano, eu vou ficar pulando, velho Eu vou ficar pulando, mano Eu não vou ficar... Ah, não Está começando a chover Aí que é... Corre, corre, corre Doi, doi, doi Aí daí que é aglomerar a gente dentro da cabaninha, né? Mano, a cabaninha tem quatro lados Eu não vou ficar perto da vida não, mano Eu vou ficar aqui, ó Do lado da porta Eu vou ficar aqui no fundo, mano Pock, fica lá na frente, Pock Alguma coisa na porta vai dar ruim Pock, fica na frente Eu vou ficar escondidinho aqui, Pock, não Pock, tem TV Ai, o cara foi Ó, cara, o cara Deixa o cara com a cara lá no... Com a cara no mundo Gringo, vai lá fora, vai Ô, Gringo Solar Fox Pock, eu não quero tomar susto, não Iago foi lá fora Eu acho que eu estou... Eu vi alguma coisa Ah, não Leva o Iago Não, como assim? Leva o Iago? Não leva ninguém, cara Me respeita Fala pra ele Indó 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 Tem que falar inglês Aguenta o cara aí, ó Olha, está chovendo fogo E como o quê? Não, o quê? Ah, mano Fire Não Vamos procurar um pouco de... Ah, não A chuva apagou a fogueira Nós vamos ter que procurar um pouco de madeira Pra estartar uma nova fogueira Ah, coleta assim Anda junto, Pock, anda junto Madeira seca, ó Achamos aqui Deixa o gringo, deixa o gringo trabalhar Não, não, não Como assim, onde vocês estão? Onde vocês estão? Aqui, ó Do seu lado Ah, que susto Tá cego? Mano, vou andar junto com vocês, mano Mano, anda junto, ó Ah, não Vai ter que atravessar a pinguelinha Porque amanhã eu não queria Ah, vai ter que atravessar a ponte, mano Vai lá O gringo, velho Atravessa Ai, não Será que vai ter um palhaço com arma de raio laser? Ele era uma alienígena, velho Ai, que isso? Que isso? Mano, atacaram um dado em mim Tacaram um dado em mim Olha aqui Olha a perna Olha a perna do Iago Na minha perna, mano Atacaram um dado em mim, mano Tinha uma amadilha aqui, Iago Ah, tira uma amadilha Olha lá Olha, tem... O que ele tá falando, velho? Ah, ele não quer ir na frente Ó, a arma de... Ó, o cara lá no fundo, velho O cara lá no fundão correu lá E eu vou lá trazer ele Falar, homem, dá-me as madeiras Dá-me as madeiras, homem Ai, eu tava na perna Viu, vai, vai Fica brincando aí, velho Eu tô meio um dado Ai, Iago Eu tô me sentindo Ó, tem, ó Aqui, ó Madeira aqui, madeira aqui Vem, vem, galera Vem, vem, vem Iago, cuidado que tem armadilha nesses lugares Vem, vem, vem Vem, vem Vem tranquilo, vem tranquilo Vai, Iago Como é que pega? Peguei, peguei, peguei Tem mais lá na frente Vai lá, Pocão Mas cuidado, ó Tem armadilha Aqui, ó Tem uma armadilha aqui, ó, Poc Cuidado Ó, tem aí Ó, tem aqui, tem aqui Vem, vem, vem Ó, bom trabalho Volte de volta pra cima Volte de volta Volta não Eu vi alguma coisa Olha, eu vi Olha só o que eu tô falando Você viu o que, Iago? O que você viu na tenda azul? Eu vi Olha, tem uma arma Tem uma arma aqui Pega em mão da bala Tem uma arma aqui, velho O Iago é um disso, velho Pega, pega Olha o Iago Ah, não O Iago vai pegar Iago, você foi escolhido Eu Você é o próximo Iago Não, como assim? Eu sou o próximo, mano Eu vou salvar vocês, mano What are you doing? Olha, o Iago descobriu que é o Daniel Olha, Iago, você tá apontando uma arma pro... Desculpa, Daniel Mas eu tenho muitas evidências Que é você, velho Ah, eu falei desde o princípio Mano, Iago, guarda Ih, eu não posso fazer isso Franguei, franguei Você não pode fazer isso, Iago Deixa o que eu faço Tá aqui Meu Deus Vai, alguém tem que fazer, mano Descobriram que é o Daniel, o cara Não sei, mano Isso tá melhor que novela mexicana aqui, hein, velho Tá, mano, o negócio... I can't believe Eu não posso acreditar que eu quase... Vocês quase me mataram na última noite Oh, mano, meu Deus O Daniel passou nessa Vocês realmente acreditaram que eu era... O impostor O impostor O impostor Tá, falou que teve uma tempestade... Gente, eu também achava que era o Daniel Olha a carinha dele de tipo... Ha, ha, ha Eu sou o impostor É gringo, sai de cima, Daniel Ó, o gringo falou que é o buraco, mano A gente vai ter que pular no buraco agora, ó O que que é esse gringo? Como assim, velho? O gringo já tem informação privilegiada já Antes das horas, velho Será que é o gringo? Gringo, você é premonição? Ah, vai Vamos lá pro buraco, então Vamos pro buraco, então, mano Ah, o Daniel parou de falar Então vamos, né, Pock? Ó, cuidado com as armadilhas, hein Pessoal, eu decidi comer essa bolachinha Que me deram aqui, ó Vai dar dor de barriga? Vai dar, mano Vai dar, mano Eu tô comendo ela Ó, cadê? Cadê as armadilhas? Cadê as armadilhas? Ah, tiraram, né? Ah, não Que isso? Ah, que isso? Mas era a noite A gente não fez, mano Eu andei na floresta Acabou de variar, velho O dia acabou de começar, velho Aqui o buraco Olha o buraco Quem vai pular? Ai, Pock O diabó começou E os caras já tá terminando já, velho Ô, que dia é esse? Pois é, mano Me ajudem, velho Eu estou aqui embaixo E, ó Ah, eu não Nossa, mano O que é todo mundo, né, mano Então vamos, velho Daniel, como você caiu aqui, meu irmão? Não sei Ó, já a passagem secreta tá aqui, ó, mano Ih, é verdade O gringo sabia que era o buraco esse tempo todo Ah, gringão Será, mano? Ó, não Nós esquecemos de pegar uma corda pra subir de novo Beleza, mano Pra conseguir subir de novo Estão boas, mano Nós precisamos encontrar uma nova maneira de dar o fora daqui Tá ligado, meu irmão? Tá ligado, meu irmão? Foi por minha conta, tá? Obrigado Vai aqui, ó, o buraco aqui, ó, velho Vai, empurra, Pock Empurra, porra Aí, abriu, abriu Abriu, abriu, ó lá Já sabia Vai ter os ursos aí dentro Vai, deixa o gringo Vai, deixa o Daniel Ó, o Daniel me travou aqui O Daniel me travou Deixa o Daniel Falou Mano, ele corre demais, velho É um labirinto Ó, vai ter urso Já prepara, Pock Mano, vai ter urso, velho Vai ter, mano Vai ter cabra velha É, nem aqui não, nem aqui não, nem aqui não, é, ó Vem, vem É do outro lado Mano, porra Ai, tô aqui com o gringo, aqui, aqui Mano, porra É do outro lado, mano Mano, porra Isso, ele tá perdendo Agora, isso a gente cobra aqui Cobra aqui Três, hein? É, ai Derdeu quando me perdi, velho Mangue, eu tô... Aqui, ó, tem um caminho pra cá Ai, ai, ai O que é isso? Que que é isso? Tem cobra Cobra, mano Se é, cobra, é por aqui É, por aqui Por aqui Mas não dá pra andar, né? Não dá Não dá pra passar É, as cobras Uma hora depois o Spock, o Iago percebe, né, mano? Ó, tem cobras. Aí, dá pra passar. Pula, 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 pula. Não dá, não dá, não dá. Ai, foi mordido. Nossa, tem outro buraco aí. Passei, passei, passei. Pô, eu já tô olhando aqui, ó. Já tô pegando informação privilegiada do que tem atrás desse buraco aí, ó. Cadê o Daniel? Como ele passou? Você tá tampado. Ah, um pocão. Mano, é. Quer dizer que Daniel. Olha lá, abriu, abriu. Olha lá, galerinha do Minecraft. Começou a imundar, começou a imundar. Ah, não, tá lá de novo. Eu vou, não, eu vou, eu vou. Olha eu ficando pra trás, ó. Olha lá quem tá do outro lado ali. É, mano. Ô, ô, ô. Ô, que é isso? Ai, não. É o palocinho. É o impostor. É o impostor. Ai, mas não é o Daniel, não, olha. O Daniel tá aqui. É, não é o Daniel, não, mano. Daniel, você tá aqui, velho. Por que você tá fazendo isso com nós, homem? Eu vou falar pra tu. Tu é feio, hein, rapaz. Mano. Você sabe quem eu sou? É o irmão gêmeo do Daniel. Não, um minuto. É o Zack Nolan? Quem é Zack Nolan? Pois é, mano. As pessoas dizem que, por alguma razão, ele foi o quê? Ele foi caçado, velho. Caçado? Gente. Basicamente, no final, velho, o Daniel, ele era um amigo da galera. Ele amava comer... Comer muffin? Smurfies no acampamento. E daí ele falou, sejam felizes para sempre. E ele riu que nem o Mickey. E acabou. E o Mickey apareceu. E ele pediu o... Um like no vídeo. Um like. Um like, deixa o like. Então é isso, galera. Deixa o joinha no vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Assiste lá o primeiro episódio. Aqui do lado tem dois vídeos muito legais para assistir, inclusive o primeiro episódio. Fiquem com Deus. Jesus te ama muito. Você é muito especial. E tchau. Falou.